Oi, eu sou o Tato, esse aqui é o meu canal e esse aqui é o meu bar. Hoje eu quero te ensinar não um, mas dois drinks feitos com o nosso destilado amado brasileiro, a cachaça. Caso você ainda não tenha costume de beber a cachaça, ou você queira aprender novas receitas pra beber de outras formas a cachaça, hoje eu vou te trazer duas receitas, dois drinks bem diferentes um do outro, com propostas bem diferentes pra você poder aproveitar isso destilado que é tão incrível, tão versátil, tão cheio de história do nosso povo, de formas diferentes. Então vem comigo depois da vinheta, minha gente. Ai, ai, aprender a beber cachaça é uma jornada, né? A gente é acostumado a achar que cachaça é algo ruim, algo negativo. É uma bebida de bêbado que tá caindo na rua aí pela sarjeta. Mas não é bem assim não, tá? Toda essa história, todo esse contexto ruim, marginalizado da cachaça, foi construído por conta da história da cachaça. A cachaça era um produto muito utilizado lá no passado, lá na época da escravidão ainda, na época da colonização brasileira. Nessa época era muito usado cachaça como moeda de troca pra comprar e vender escravos. E também era um produto muito utilizado pra alimentar esses escravos, pra tratar os ferimentos desses escravos, utilizado pra manter esses escravos acordados por mais tempo. E como era um produto de produção muito barata, era muito comum que o pessoal, o povo mais pobre, consumisse muito a cachaça. Naquela época não tinha tanta diversidade de bebida. Era basicamente o que tinha disponível aqui no Brasil, pro povo aqui. Era, sei lá, o brandy português, o vinho português também, que veio da colônia. E aqui a gente começou a produzir, desenvolver a cachaça. Esse é só um pedacinho de toda a história da cachaça, do quanto a cachaça é importante pra história da coquetelaria brasileira. E hoje eu quero te ensinar a fazer esses dois drinks com propostas super diferentes uma da outra, pra você poder apreciar a sua cachaça de duas formas bem diferentes. E caso você aí seja dessas pessoas e tá bem acostumada a achar que cachaça não é bom, cachaça muito forte, lembra dessa historinha que eu te contei e saiba que ela só é marginalizada porque a história sofrida do nosso povo criou isso daí. Beleza, né? Agora eu acho que a gente já pode ir pra receita. Vamos nessa? E antes de começar essa receita, não esquece de dar uma macerada nesse like aqui embaixo pra me ajudar com a divulgação desse vídeo. Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, você pode se inscrever pra receber mais e mais vídeos, dos conteúdos que eu produzo aqui pro YouTube, você pode também me seguir no Instagram que tá aparecendo aqui na tela agorinha. Agora sim, vambora! E vamos lá, a primeira receita que eu vou mostrar pra vocês, como eu disse, né, são receitas com propostas bem distantes, bem diferentes pra você poder apreciar a sua cachaça de formas diferentes. E a primeira proposta que eu quero trazer aqui pra você seria uma espécie de negrone feito com cachaça, uma releitura de negrone. Vem comigo aqui, ó, vou botar bastante gelo numa mixing glass. Ah, então eu não tenho mixing glass, o que que eu faço? Você pode muito bem pegar uma jarra de vidro ou qualquer outro recipiente maior pra você poder colocar o gelo aqui e poder mexer a sua bebida, tá bom? Então vamos lá, a gente vai começar aqui, vamos começar pela cachaça, né, o mais correto. Eu vou adicionar aqui 30 ml de cachaça. Como é uma releitura de negrone, a gente vai fazer isso aqui com partes iguais, né, igual o negrone feito. Então vamos colocar aqui 30 ml de campari. Campari, bitter vermelho italiano. Você pode utilizar outros biters que você tiver aí. Não precisa necessariamente ser o campari. E aí a gente vai utilizar vermute tinto. Eu tô utilizando aqui da marca Martini, mas existem várias outras marcas aí de vermute que você pode encontrar por aí. Vermute é uma bebida feita à base de vinho. Então dá uma olhada aí no supermercado mais próximo, com certeza você encontra o vermute. Então, o vermute tinto, ou seja, o vermute que tá escrito rosso aqui, coloca pra dentro. Colher e balarina. Vamos mexer esse drink aqui. A ideia aqui é mexer muito bem esse drink, fazer com que a temperatura dele caia bem e os ingredientes se misturem bem. Então vamos mexer aqui por um total de uns 15 segundos, pelo menos. Foi! Que maravilha! Nossa, que incrível! A cachaça, ela é um destilado que ela é potente, né? Ela é diversa, ela tem uma capacidade de versatilidade de sabor muito legal, né? Eu gosto demais. Um copo baixo. Vou pegar aqui... Vou pegar aqui duas pedrinhas de gelo... E vamos servir. Não é necessário mesmo fazer uma dupla coagem aqui, é só que eu gosto de garantir que não vai cair nem pedacinho de gelo pra dentro aqui do meu copo, né? Deixa eu trazer ele mais pra cá. Olha aí que maravilha! Esse cachaça negroni. Show de bola! Como é que a gente pode finalizar isso aqui? Pera aí! Eu tô aqui com uma laranja e eu vou tirar um pedaço da casca. Um pedaço bom aqui da casca. Se você quiser, você... Deixa eu arrumar essa bagunça aqui, gente. Olha eu fazendo um vídeo pra vocês nessa bagunça, cara. Agora sim. Eu vou pegar essa casca aqui e vou só acertar ela nas laterais aqui. Não precisa ter muita precisão porque a gente vai pegar essa casca aqui e apertar ela, pressionar ela dessa forma aqui em cima do drink. E a gente faz os óleos da casca serem expelidos aqui pra dentro do copo. Uma torcidinha nessa casca, jogo pra dentro. Meu drink tá pronto. Vamos pra segunda receita aqui, antes da gente provar. Pra essa segunda receita, a gente vai fazer ela montada. Então não vamos utilizar uma mixing glass nem nada do tipo. Vamos pegar aqui uma taça, tá? Você pode utilizar a taça mais fácil que tiver pra você. E vamos encher ela de gelo. Como eu disse, bastante gelo mesmo, tá? Vamos tirar o de gelo que tiver formado aqui. Você pode, se quiser aí, ó, dar uma geladinha na sua taça, girando esse gelo. Mas caso você faça isso, lembre de tirar o de gelo de novo. Porque aí gera bem mais de gelo. Você pode ver aqui bastante água ali pra dentro caindo. Show de bola! Vamos começar a preparar esse coquetel aqui. E a gente vai começar novamente pela cachaça. Já deixei lá longe. E vamos colocar aqui... Opa, esqueci de tirar a tampa, cara. Assim não sai, né? Vamos colocar aqui uma dose de cachaça. 50ml. Se você quiser um pouquinho mais intenso, fica à vontade. Mas essa receita aqui, ela é própria pra galera que não tá tão acostumada a beber cachaça. Não tá acostumada com sabor. Então, essa aqui vai ficar mais suave. O sabor da cachaça vai ficar mais suave, mais fácil pra você se adaptar, tá bom? Vamos pegar aqui agora um xarope de maracujá. Eu tô utilizando aqui um xarope artesanal. E essa receita aqui, eu ensinei aqui no canal, tá? Caso você queira ver, eu vou deixar aqui nos cards. E vamos colocar aqui... Deixa eu pegar meu outro utilizador. Vou colocar aqui 20ml. 25ml, desculpe. 25ml pra dentro. Show! Vamos pegar aqui o meu suco. Suco de limão. Deixei nada perto hoje, né? Nossa senhora, que desastre! Vamos colocar aqui 20ml desse suco de limão. Pode utilizar siciliano se quiser, vai dar um toque mais aromático. Show! Eu vou dar uma pré-misturadinha nesses ingredientes. E por que que eu tô dando essa pré-misturada? Porque eu vou completar isso aqui com água com gás. Sempre joga bem baixa a água, bem com a garrafa baixinha. Joga em cima do gelo, tá? Isso vai fazer com que ela borbulhe menos e solte menos gás. E assim o coquetel fica mais gasificado, mais saboroso, né? Mais refrescante. E agora sim, eu vou pegar minha colher e dar uma última mexidinha bem de leve. Bem tranquilo. Ó, trazendo a concentração de xarope do fundo pro alto. Show de bola, cara! Show de bola! E como é que a gente pode decorar esse drink? Vamos pegar aqui, ó. Um raminho de hortelã, colocando aqui no cantinho. E utilizar rodelas de limão tai chi. Deixa eu cortar. Rodelas de limão tai chi, que eu vou colocá-las juntinhas bem no cantinho aqui, ó. Eita! Cadê minha pinça? Deixa eu não parar, tá aqui. Só ajeitar aqui. Os detalhes importam, né, gente? Show! É isso aí, meus amigos. Olha aí. Duas formas de beber cachaça muito diferentes das formas que você tá acostumado aí, ó. Vamos provar o nosso negrônio? Nossa, que delícia! Eu gosto como o Campari, o amargo desse bitter, ele age no destilado, deixando ele mais palatável. Você sente menos o gosto do álcool, né? Você sente mais esse sabor intenso do amargo. Eu gosto demais. Vamos pro nosso outro. Esse aqui é uma versão mais refrescante, menos encorpada, né? Vamos provar. Nossa, extremamente refrescante, extremamente saboroso. E, ó, se você utilizar o xarope de maracujá do jeito que eu te ensinei naquele vídeo aqui no canal, com especiarias e tal, vai ficar ainda mais incrível do que se você fizer só com xarope de maracujá comum. E é isso aí, meus amigos. Essas são as minhas formas de beber cachaça. As formas como eu te recomendo fazer de hoje em diante, hein? Duas receitinhas super simples de fazer. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de macerar esse like aqui embaixo pra me ajudar com a divulgação desse vídeo, me ajudar com esse algoritmo que é tão ingrato. Você pode me seguir também no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo na tela. E vamos beber cachaça, tá, gente? Vamos aprender a beber cachaça e vamos ajudar, vamos educar aqueles nossos amiguinhos que falam que cachaça é produto de pinguço, é um produto de gente alcoólatra. Muito pelo contrário, a cachaça é um produto com uma sensibilidade palatar extrema. A cachaça é um produto que pode ser preparado de muitas formas diferentes, trazendo muitas nuances de sabor. É uma bebida de altíssima qualidade que a gente dá muito pouca bola aqui só porque ela foi marginalizada pelo tempo, pela nossa história. Espero que você tenha gostado de mais esse vídeo, hein? Tchau, tchau. Até mais.